A Polícia Civil de Rolândia instaurou um inquérito para apurar as causas de um acidente que resultou em morte no último final de semana na cidade. O acidente aconteceu na Avenida Presidente de Etúlio Vargas, no semáforo que dá acesso a Dom Pedro, na Vila Oliveira. Uma moto e um veículo Gol trafegavam em sentidos opostos da via, quando um deles invadiu a pista do outro, causando a colisão frontal. Com a força do impacto, a vítima perdeu o capacete e teve ferimentos na cabeça. Leonardo Ferreira Simões, de 30 anos, foi atendido pelos socorristas do SAMU, mas faleceu em decorrência da batida. De acordo com o delegado, em qualquer situação de acidente, um inquérito vai ser instaurado. Vai ser instaurado o inquérito pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor. A gente está aguardando a confecção e o encaminhamento do boletim que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal para poder instaurar o inquérito. Mas, no caso, a gente vai precisar da perícia, da criminalista que teve no local, para individualizar a conduta de cada um dos condutores. Quando ocorrem acidentes, muitos são as responsabilidades, principalmente aquelas em que causa morte. Porém, quando for apenas lesão corporal, é necessário haver uma representação para que a Polícia Civil tome as providências. Sempre tem uma investigação. Aqui tem um detalhe importante que, quando é lesão corporal, depende de representação da vítima. Então, se a pessoa só ficou ferida em um acidente, ela precisa comparecer na delegacia e representar criminalmente contra o outro condutor para que seja instaurado o inquérito. Isso só não é necessário, essa representação, só quando o outro motorista está embriagado, ou está em excesso de velocidade, ou está dirigindo sem CNH. São as exceções do código. Agora, quando ocorre a morte, sempre instaurado inquérito. A gente não depende de representação, sempre instaurado. E, como eu disse, a gente vai analisar todas as condutas e é bem frequente. Tem vários inquéritos em trâmite aqui. E essas pessoas são denunciadas, eventualmente condenadas no fórum depois. Mas, eu acho que o mais importante, no momento do fato, é não evadir do local. Porque o código, ele exclui a possibilidade de prisão em flagrante de uma pessoa se ela prestar o pronto atendimento à outra pessoa. Então, pode ter sido sem querer. E é exatamente isso que é o crime culposo. A pessoa não quis, porque senão seria doloso. Então, aconteceu a ajuda. Tem que socorrer, tem que ficar no local até o bombeiro chegar, a ambulância, a polícia, dar a sua versão. Porque aí, pelo menos, prisão em flagrante não vai ter. De acordo com o delegado de Rolândia, a expectativa é que feche esse inquérito nos próximos dias relacionados ao acidente com morte. Porém, vai ser necessário aguardar ainda o laudo da polícia científica e ainda um boletim de ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal. E com base nessas informações, a polícia dará seguimento para encaixar totalmente estas peças. E câmeras também, a gente vai averiguar ali naquela avenida, provavelmente tem alguma coisa que possa ser pertinente. E aguardar perícia. E no caso agora, porque a vítima acabou entrando em óbito, o laudo do IML também, da necrópsia. E aí E aí E aí